Oi gente, tudo bem? Então, eu tô falando, esse vídeo vai ser rapidinho Que sabe o que vai acontecer? Fazer um vlog Daqui a pouco que eu tô indo pra Caraguatatuba Eu já fiz um vídeo falando de quem vai lá Não sei, de quem mora lá, essas coisas Pode me ver lá, que eu vou ficar em Caraguatatuba Caraguatatuba Na praia Tabatinga E vai ser, eu acho que vai ser super legal Vou agora hoje no domingo E volto na sexta, hoje é dia 7 E volto no dia 12 Tá? Beijo gente e assistem meu vlog Não percam o canal Vai ficar muito legal Abre o ouvido pra escutar isso Tá bom Porque Não vai ser que nem em Olímpia Que nem os vlogs de Olímpia Mas Vai ser mais dias Mas eu não vou poder Como eu falo Filmar todos os dias Senão vai ficar chato Eu vou ficar só indo na praia Por exemplo Vou filmar na piscina do hotel Vou filmar como é o hotel Que lá a gente viu no hotel Que tem tirolesa Um monte de coisa Então dá pra mim filmar uns Uma semana É porque Eu não vou filmar todo dia Não vou Porque você não Se eu ficar filmando todo dia na praia Vai ficar chato Todo dia na piscina vai ficar chato Pra vocês né Porque vocês já viram Então Exemplo Piscina Tirolesa Praia Essas coisas Caso tenha alguma coisa diferente Eu mostro o quarto Do hotel Tudo né Olha aqui os minutinhos Deixa eu ver 1,51 Então tá gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não percam os vídeos do vlog Então tá gente Beijo E até o próximo vídeo Tchau Ai O troço não tá parando Ótimo